Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais. Facebook, Instagram e Youtube. Continue a apoiar-nos para melhor seguirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Olá a todos, seja bem-vindo à RSTP. Mais uma vez, estamos no quadro Ajude-nos a Ajudar. Este quadro que tem como objetivo contar histórias de pessoas que precisam de ajuda. E nesta edição, temos assim a nossa jovem Gerselina Jordão, de 20 anos, que se inscreveu desde o ano passado para uma bolsa em Marrocos e hoje vem precisando assim de uma pequena ajuda com passagem para as terras marroquinas. Ela que vai assim aproveitar para estudar e fazer o curso que escolheu nas terras marroquinas e é a nossa convidada neste quadro Ajude-nos a Ajudar. Gerselina, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, digo eu, por esta oportunidade de estar aqui. Gerselina, comece-nos a contar como é que inscreveu na bolsa e o que realmente foi feito e o que precisa ainda ser concluído. Bom, quando eu terminei o meu estudo, o 12º ano, decidi inscrever porque foi sempre o meu sonho estudar no exterior. E graças a Deus consegui, mas só que a condição financeira não me permite concretizar esse sonho. Por isso estou cá para pedir ajuda às pessoas de boa vontade que possam me dar uma mão. E o que é que já foi feito nos documentos para a inscrição da bolsa? Bom, no momento não fiz nada ainda porque eles disseram para esperar a ligação e só procurar o dinheiro para a passagem. E após eles ligarem que vamos levar o dinheiro e lá eles vão dar todos os dados que é para fazer. E quanto normalmente é que precisa para gerir tudo? Volta de 30 mil. 30 mil dólares? Sim. E você mora sozinha, mora com os pais? Moro com o meu pai e ele é deficiente visual. É deficiente visual, não tem condições para poder ter ajuda? Não, é uma condição muito complicada. Por isso aceitaste esse convite que é para pedir ajuda para conseguir a bolsa para Marrocos. E vai fazer qual curso? Qual é o curso que escrevi? Gestão e contabilidade. Gestão e contabilidade é o curso do teu sonho? Sim, é o curso do meu sonho porque gosto muito de matemática. E terminaste o décimo segundo já há quanto tempo? Já há dois anos. Dois anos? Sim. E neste momento só está a espera mesmo de bolsa para conseguir a passagem e ir para Marrocos? Sim. Só estou a espera mesmo de dinheiro para a passagem e a espera da ligação. Assim que eles ligarem devo levar o valor. Depois de lá é que eles vão dar a outros dados para fazer. Jocelina, diz uma coisa. A estadia está garantida? A alimentação? Como é que vai estar em Marrocos? Bom, a estadia não está garantida porque o Estado daqui vai apenas ajudar com uma parte. E a outra parte também deve ser a responsabilidade dos pais. Mas os teus pais não têm condições que é para custear tudo? Não tem. Então, como é que vai fazer isso? Bom, eu tenho alguns irmãos, acho que eles vão ajudar numa parte. Não vai ser assim como deve ser, mas numa parte acho que eles vão ajudar. Num país em que não conhece, realmente o teu sonho é estudar em Marrocos e fazer o curso que pretendes? Sim, não vai ser nada fácil, vai ser um desafio, mas pretendo lutar. Mas para além dos 30 mil, realmente precisa mais ajuda, principalmente para custear o tempo que vai estar em Marrocos. Portanto, eu gostaria que olhasse para esta câmera e pedisse, falasse tudo quanto aquilo que queres, tanto para sair de São Tomé, mesmo tempo que vai estar em Marrocos. Então, aproveita esta câmera, faça o teu pedido, faça o apelo. Ok. Bom, vou precisar de valor para a passagem e um valor também para a estadia nos primeiros meses que eu vou para o Marrocos. E as pessoas que puderem fazer essa boa vontade para me ajudar. Bom, estou aqui e espero que as pessoas que estão a ver isso possam me dar uma mão, porque é um sonho e ver esse sonho, morrer sem ter nada feito, é muito triste. E como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? O número é 986-24-46. 986-24-46. Portanto, este é o contato da Gerselina, você que assistiu a esta pequena entrevista, esta pequena conversa com esta jovem, caso queira ajudar, por favor, entre em contato com este número que foi aqui passado, 986-24-46. E nós, da RSTP, também estamos de braços abertos para poder receber, assim, alguma ajuda, de forma a apoiarmos esta jovem para que ela consiga, assim, realizar este sonho, o sonho de poder estudar e terminar a licenciatura e futuramente poder vir, assim, ajudar os seus pais. E, caso você que está a nos assistir, queira, assim, também ajudar, pode entrar em contato com a RSTP, que nós fazemos, realmente, este apoio chegar à Gerselina Jordão. Ela que tem um pai deficiente, realmente morre apenas com o pai e veio aqui, neste quadro. Ajude-nos a ajudar que faremos a diferença para um futuro melhor em Santo Tomé Príncipe. Portanto, é assim que terminamos a nossa conversa para hoje, neste quadro. Ajude-nos a ajudar. Camilson de Almeida para a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSTP na comunidade. Hoje, agradecemos pelo teu apoio. Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP. Queríamos também agradecer a tua subscrição nos nossos canais, os teus comentários, os teus likes e as tuas partilhas. A tua ajuda é importante para nós continuarmos a trabalhar com dedicação e com a missão de servir sempre melhor à comunidade.